Agora eu vou chegar em Anker que eu tinha em São Nicolás. Antes, tanto a banda links de Anker que está a pôr a desarrollar para lei, que está a área para o desarrollo, tanto a banda Rex, agora eu vou estar 30, que eu vou estar aqui na banho de Turiburico, é a área que eu vou abrir em race track de ano passado, golf course de ano passado, hotel de ano passado, que eu vou pronunciar de ano passado. Tudo isso aqui é protegido agora, agora aqui como zona verde, e é a única área que eu vou fazer para lei, maneira como eu acabo de adotar anteriormente, é a área arriba e clip, não é boa na hotel, na Baby Beach, mas arriba de hotel, arriba e clip, caminho que eu vou desenvolver uma área turística de hotel, e reconhecer também a boa banda de Nanky Country Club, que tem um ruínio nesse momento aqui, e tem uma área que não tem um valor natural, de natureza, agora eu escorri que o porto esse botico hotel está na área a boa em ano, com um máximo de 40 câmer, e arriba e clip, naturalmente, que eu vou ter um projeto que nós vamos desenvolver, que nós vamos parar em cima de gele, com esse projeto no momento, na área de 3 rivers, com a base de dois projetos, dois fases, o caminho da primeira fase, iniciar, possivelmente, e com a nossa espera, tem um ano aqui ainda, mirando e desenvolvimento que eu tenho durante o último dia aqui. que nós vamos escolher também de viajar e Ibiza, que eu não quero mais desenvolvimento de tamanho aqui, eu vou ter um desenvolvimento de tamanho aqui, eu vou ter um desenvolvimento de tamanho aqui, eu vou ter um valor inclusivo, porque o São Nicolás não tem muito para oferecer, e nós vamos realizar isso aí, durante o último ano, não está muito tempo para oferecer econômicamente, sem embargo, de um valor humano, de um valor histórico, cultural, eu quero ter um desenvolvimento de tamanho mais rico, que eu tenho aqui na Aruba, porque lamentávelmente, durante o ano, nós vamos ver o São Nicolás para ir atrás, nós vamos ver um povo de São Nicolás, que está vir mais chiquito, pois o turismo está saindo, para ir para ir, que está criando um valor para a área, negocio para a cidade, tira para a cidade, renda para a área, e se eu vou ter um último reporte, e se eu vou mostrar, que está um trabalho, que é o porcentagem mais alto, de desempleo, que está existindo na isla, e se eu não vive ainda, está custa, não é um pouco mais, para ir atrás de outra área, para ir atrás, seja na playa, seja na norte, com praticamente 20 para 25% do salário, também na transporte, e outro gasto, para ir atrás de outra área. Essa aqui está, em Arubiano, o website, www.arubiano.com